golzinho depois de pronto ó, rebaixadinho, top de linha, bichão ficou lindo ó, show de bola, agora só fazer aquele rolê, não sentir a emoção no peito do bichinho sacudindo, o top, peito de asso, bateu no chão, eu mais o Wesley, aparece lá o Wesley, aparece lá pra galera, e aí galerinha do Let's Up, e aí tá, puxou, não quis baixar muito não, deixou, ui, dei do chão, puxou, não quis baixar muito não, deixou, ui, dei do chão, puxou,